Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro Pensamento lá em você, sem você não vivo Um dia triste, toda fragilidade incide Um pensamento lá em você, em tudo me divide Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro Pensamento lá em você, sem você não vivo Um dia triste, toda fragilidade incide Um pensamento lá em você, em tudo me divide Longe da felicidade, todas as suas luzes Te desejo como ao ar, mais que tudo És manhã na natureza das flores Mesmo por toda a riqueza dos sheiks arabes Não te esquecerei um dia, nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo verde Faz do azul com amarelo Com todas as cores pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo verde Faz do azul com amarelo Com todas as cores pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo verde Com todas as cores pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo verde